Esmeralda vai até o hospital falar com Lúcio A sóis ela lhe diz que tem uma pergunta muito importante para fazer Lúcio confirma a Esmeralda que o filho que ela espera é dele José Armando pergunta a Adrien o que ele faria em seu lugar Adrien responde que não sabe pois é uma situação muito difícil Ele ainda comenta que Esmeralda não tem culpa de nada E que acha que o doutor Malavé fez Esmeralda pensar que ele abusou dela Só para ficar com ela José Armando está confuso e desesperado Tem horas que ele gostaria de ficar do lado dela e esquecer tudo o que aconteceu Adrien conselha José Armando a esquecer tudo e procurar Esmeralda E fugir com ela para longe dali Rosário e Flozinho esperam por Esmeralda na cabana Ela chega arrasada e diz que Lúcio confirmou que o filho é dele Fátima reclama de Branca para Graziela e Graziela quer voltar para a cidade Branca então volta à cabana e explica a Esmeralda como tudo aconteceu Que ela pensou que sua filha tinha morrido Esmeralda está infeliz e Branca diz que essa criança não tem culpa de nada Ele aconselha como uma mãe Graziela e Adrien se encontram e se beijam Fátima chega e vê Ela grita insultando Adrien Rodolfo chega logo em seguida Mas Graziela disfarça quando Branca chega Branca aconselha José Armando a esquecer a razão E fazer o que o coração mandar À noite então José Armando vai até a cabana de Esmeralda E ela se desespera quando José Armando pede que ela entregue seu filho Depois de nascer para uma instituição Ele explica que não poderá conviver com a presença de um bebê que não é seu Esmeralda o expulsa dali No dia seguinte Branca vai até a cabana com Margarida E lá ainda encontra Sabiá E conta que Esmeralda foi embora para bem longe E que não irá mais voltar Branca chora de desespero José Armando vai até a cachoeira e pensa em Esmeralda Esmeralda viaja com Rosário para a capital E ao chegar Esmeralda sente uma dor Rodolfo visita Lúcio no hospital E Lúcio confirma que o filho que Esmeralda espera é seu José Armando vai até a cabana de Esmeralda E percebe que elas foram embora Sabiá chorando conta para Florzinha que Esmeralda foi embora para a capital Esmeralda passa mal na cidade E a levada para o hospital A irmã Piedade tenta tranquilizá-la E diz que os médicos estão fazendo tudo para salvar o bebê José Armando vai visitar Lúcio E ele mente a José Armando Dizendo que Esmeralda esteve ali no hospital para visitá-lo E conta que ela está esperando um filho seu Mais tarde na fazenda José Armando confessa a Branca O que ele disse para Esmeralda Sabiá conta para Firmino que Esmeralda viajou com Rosário Sabiá sofre Esmeralda chorando diz a freira que não quer seu filho Que não poderá amá-lo Branca diz a José Armando que vão contratar um detetive Branca comunica a Rodolfo o desejo de voltar para a capital para procurar sua filha José Armando vai até a cabana de Firmino lhe informar que voltará para a capital E pergunta se ele sabe para onde Esmeralda foi E que se ele souber que o telefone para informar Adria canta e Graziella vai até ele Adria pede que ela fique Graziella diz que o ama Mas que o amor deles não tem futuro Eles se beijam e se despedem No dia seguinte eles viajam para a capital José Armando pede a Adria que o avise assim que tiver notícias de Esmeralda A empregada Jacinta viaja junto com os patrões para a capital Branca chega na mansão dos Álvares Real E descobre que entre os recados Há um comunicado da irmã Piedade Descobrimos que Branca colabora justamente com o orfanato Onde trabalha essa freira E onde está internada Esmeralda Sabiá conta para Joana que Esmeralda viajou com Rosário Para muito longe dali Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL